As Nações de Toda a Terra Dá-lhe ao rei vossos poderes, Senhor Deus Vossa justiça é o descendente da realeza Com justiça ele governa o vosso povo Com equidade ele julgue os vossos pobres As Nações de Toda a Terra Vão de adorar-vos, ó Senhor Nos seus dias a justiça florirá Em grande paz até que a lua perca o brilho De mar a mar estenderá o seu domínio E desde o rio até os confins de toda a terra As Nações de Toda a Terra Vão de adorar-vos, ó Senhor Os reis de Tarces e das Ilhas Onde vir E oferecer-lhes seus presentes e seus dons E também os reis de Seba e de Sabá Onde trazer-lhes oferendas e tributos Os reis de toda a terra E todas as Nações de todas as Nações É o qual ninguém quer ajudar Ter a pena do indigente e do infeliz E a vida dos humildes salvará As Nações de Toda a Terra Vão de adorar-vos, ó Senhor Pelo sinal da Santa Cruz Livre-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos visíveis e invisíveis Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Sagrado coração de Jesus Tende misericórdia de nós No coração de Cristo Todos os homens e mulheres Encontram abrigo, proteção e segurança Com essa certeza Ofereçamos a tão bondoso coração As intenções do Papa para esse mês A saber por todos os irmãos e irmãs enfermos E pelos que os assistem pastoralmente Senhor Deus, revestir-nos das virtudes do coração do vosso Filho E inflamai-nos com seu amor Para que, configurados à sua imagem Mereçamos participar da eterna redenção Por nosso Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus e convosco vive e reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Senhor misericordioso Vá visitando a cada um de nós Como é bom saber que temos um Deus Que não nos desampara Vá, meu Senhor Vá vendo aqueles que mais precisam do seu socorro Nesse momento Mãezinha Mãe de Jesus e nossa Cubra-nos com seu manto protetor Vá visitando aqueles nossos que estão enfermos, minha mãe Vá visitando aqueles nossos que estão enfermos no corpo, na mente, na alma Aqueles que te esqueceram Vá, minha mãe, visitando Aqueles que não te amam Aqueles que te rejeitam Quantos dos vossos filhos Não aceitam Não aceitam, minha mãe Que a Senhora é a mãe tão amada Nosso Senhor Jesus Cristo Mas que também é aquela que providencia por nós É aquela que intercede por nós Até acreditam Porque não é possível também Todos sabem que não há filhos sem mãe Mas não acreditam na sua intercessão Nós sabemos que o primeiro milagre do seu filho Foi pela sua intercessão, minha mãe Então eu te suplico agora Vá pedindo Vá pedindo o vinho que todos nós precisamos, minha mãe O vinho da saúde Da paz Da união Do emprego Quantos dos vossos filhos estão desempregados? Quantos dos vossos filhos estão precisando, minha mãe? De comprar a medicação De comprar o alimento De quitar o aluguel De quitar os seus boletos mensais Vá, minha mãe Vá visitando Vá intercedendo, minha mãe Vá vendo onde tem uma necessidade maior Povos todos do universo Virão dias em que esses aproveitadores Vão sentir a ausência de Deus E terão fome e sede De ouvir a palavra do Senhor Jesus também dirige palavras incisivas Aos fariseus Que se consideravam donos do poder espiritual Celebremos o verdadeiro E confiável E confiável representante de Deus Jesus Cristo Que veio para chamar e salvar os pecadores Buscai, meu Senhor, para vós os pecadores Os pecadores de toda a igreja Os da nossa casa Dos nossos vizinhos Ó Deus, pela graça da adoção Nos tornastes filhos da luz Concedei que não sejamos envolvidos Pelas trevas do erro Mas permaneçamos sempre No esplendor da verdade Amém Vinde, Espírito Santo Vinde, ó Paráclito Ó fogo abrasador Vinde, vinde por meio Da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima Esposa Bom dia, bom dia Bom dia, Exaltina Bom dia, Zenita Santos Neide Ferreira Bom dia Bom dia, Sandra Passagem Zusa Bom dia Bom dia, Fátima Santos Fátima Sá Bom dia Bom dia, Cássio Leana Araújo Bom dia Bom dia, Vanusa Que Deus abençoe cada um de vocês Deus abençoe os seus O trabalho Vá, Vá, minha mãe Visitando os vossos filhos Bom dia Bom dia, você Que eu não consegui visualizar o nome Bom dia Bom dia, você Que vai rezar no momento oportuno Por todos os meios Usados para evangelização De repente Vai ser um boa tarde Vai ser um boa noite Mas que Deus esteja presente sempre E nós sabemos Que Ele nunca Nunca se afasta de nós Ô meu Senhor, não permitais que a gente se afaste de vós Às vezes a gente age como quiabo O Senhor está ali esperando a gente e a gente vai deslizando A gente vai se afastando do Senhor Fica imaginando o Senhor com a mão estendida E a gente segura a sua mão Mas aí às vezes a gente vai deslizando A mão vai se afastando Misericórdia de nós, meu Senhor, pobres pecadores Tão pequenos e necessitados de vós Maria Inês, bom dia, que Deus te abençoe Deus abençoe todos aí Leana Araújo, já tinha cumprimentado aqui, bom dia Divino Jesus, nós vos oferecemos esse texto que vamos rezar Meditando nos mistérios da nossa redenção Concedem-nos virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo E a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção Oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos Pelos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria Pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre e o Papa Pelo aumento e santificação do clero, pelos sacerdotes da nossa paróquia Mas aqueles do mundo inteiro Pela santificação das famílias, meu Senhor Pelas missões, pelos tantos enfermos Quantas pessoas com diagnósticos novos, meu Senhor Misericórdia, por aqueles também, meu Senhor Que são no último segundo de vida, nesse exato momento Socorrei, meu Senhor, com a sua misericórdia Não permitais que esses vossos filhos se percam, meu Senhor Tomai-os para vós Por aqueles que pediram ou que prometemos as nossas orações Por todas as nossas intenções particulares que agradam a Deus Pela nossa cidade, pelo nosso país Pelo amor e pela paz no mundo Quênia, bom dia, que Deus te abençoe Deus abençoe sua família, sua saúde Valdirene Baleeiro, bom dia, que Deus te abençoe Deus abençoe sua família, minha irmã Creio em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra De todas as coisas, visíveis e invisíveis Creio em um só Senhor, Jesus Cristo Filho Unigênito de Deus Nascido do Pai, antes de todos os séculos Deus de Deus, luz da luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro Gerado, não criado Consubstancial ao Pai Por ele todas as coisas foram feitas E por nós, homens E para nossa salvação Desceu dos céus E se encarnou pelo Espírito Santo No seio da Virgem Maria E se fez homem Também por nós foi crucificado Sob Pôncio Pilatos Padeceu e foi sepultado Ressuscitou ao terceiro dia Conforme as Escrituras E subiu aos céus Onde está assentado à direita do Pai E de novo há de vir em sua glória Para julgar os vivos e os mortos E o seu reino não terá fim Creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida E procede do Pai e do Filho E com o Pai e o Filho É adorado e glorificado Ele que falou pelos profetas Ele que falou pelos profetas Creio na igreja una, santa, católica e apostólica Professo um só batismo Para a remissão dos pecados E espero a ressurreição dos mortos E a vida do mundo que há de vir Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Eis aqui a escrava do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém E o verbo se fez carne E habitou entre nós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio contra as maldades Exiladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás E aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Sacratíssimo coração de Jesus Tem de piedade de nós Sacratíssimo coração de Jesus Tem de piedade de nós Sacratíssimo coração de Jesus Tem de piedade de nós Comadre Lúcia Bom dia Que Deus te abençoe Deus abençoe todos aí Que bom que já chegou Para rezar conosco E com a intercessão de Santo Antônio Maria Zacaria Já comecemos então O nosso Santo Terço Rosa Próspero Bom dia Que Deus te abençoe Deus abençoe sua família Que Deus acolha suas intenções Hoje contemplaremos os mistérios dolorosos No primeiro mistério Contemplamos a agonia de Cristo nosso Senhor Quando suou o sangue no orto E nessa dezena, meu Senhor Já te suplico Por todos os enfermos Tantos, meu Senhor Que estão sofrendo de câncer Nas suas diversidades Leucemia, lúpus Ai, meu Senhor Quantas pessoas Com tumores Com pólipos Com miomas Cistos Vá, meu Senhor Não porque eu peço Que eu sou pequena demais Sou nada, meu Senhor Diante de vós Mas eu te suplico Por sua misericórdia Vá, meu Senhor Restaurando essas células Vá sarando essas células, meu Senhor Vá eliminando esses tumores Tudo que desenvolveu Que não foi feito pelo Senhor Quantos dos vossos filhos Já passaram por cirurgia Restaure a saúde, meu Senhor Corte o mal pela raiz Tantos também Providências para cirurgias E às vezes, meu Senhor Tudo é muito moroso É muito lento Até pela seriedade da doença E às vezes, enquanto vai saindo resultados A doença vai Vai se estendendo Misericórdia dos vossos filhos Quantos, meu Senhor Que sofrem ali nas ruas Que não tem ninguém Para providenciar Mas o Senhor O Senhor é a providência certa Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Rezo pelas pessoas As pessoas que estão em viagens Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Rezo pelas pessoas Enlutadas Quantas famílias Tristes Tristes pela separação De um ente querido E não é fácil Sabemos que a gente Não pode reclamar Não pode lastimar Mas a separação É difícil Traga consolo Restaure alegria Esses corações Meu Senhor Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Senhor Tião Bino Bom dia Meu irmão Que Deus te abençoe Servo do Senhor Deus abençoe Sua família Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Minha mãe Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Glória ao Pai Espirituais São João Batista Scalabrine Calabrine Rogai por nós No segundo mistério Contemplamos A flagelação de Jesus Cristo Atado à coluna E nessa dezena Meu Senhor Eu te suplico Visite Visite Levi Visite Alex Francisco Paulo César Diogo Visite Johnny Meu Senhor Ele que sofre de Anemia falciforme E que ainda se encontra Internado Misericórdia dos vossos Filhos Na pessoa deles Meu Senhor Vá visitando todos Todos que estão Acamados Todos que estão Hospitalizados Ai meu Senhor Se não fosse a sua mão Se não fosse o seu socorro Meu Senhor Vá restaurando Meu Senhor A saúde Mas também Eu te suplico Por restauração De matrimônios Vá meu Senhor Vendo o que está acontecendo Nas famílias Quantos filhos Não obedecem mais Seus pais E às vezes Ainda há pais Que acham bonito Ver seus filhos De repente Pequenininhos Ainda Desobedecendo Ver filhos Pequenininhos Socando A sua face Ai meu Senhor Misericórdia Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Maria Elza Bom dia Minha irmã Que Deus te abençoe Deus abençoe Sua família Que Nossa Senhora Acolha Suas intenções Amém Senhor Tião Bino Amém 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 Sois vós Sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Minha mãe Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Rezo meu Senhor Por todos os pedidos Que estão aqui No meu caderninho Por aqueles Que estão chegando Por outros meios Meu Senhor Mas também Ali no grupo Unidos pela fé Quantos pedidos De oração Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Pelos administradores De grupos Que estão acolhendo Amorosamente A oração Que estão evangelizando Com esse gesto Muitos ali Compartilham Eu nem sei Por causa da configuração Mas o Senhor Tudo sabe Meu Senhor Recompense Recompense Os vossos filhos Por esse zelo Por esse amor Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Adeli Quaresma Bom dia Deus te abençoe Deus abençoe Sua saúde Sua família Norma Maurício Bom dia Deus te abençoe Abençoe sua família Seu trabalho Já peça Santa Terezinha Do menino Jesus Para passar Pelos nossos Pela nossa família Pelos nossos lares Pelo nosso trabalho Deixando o seu perfume Acho que eu não Acho que eu não disse Acho que eu não disse Aqui ainda Mas quando eu visitei As relíquias De Santa Terezinha Do menino Jesus E da Sagrada Face Em Montes Claros No dia 6 Ali na catedral Esse tecinho Tocado Ali na urna Ele está perfumado Até hoje Foi esse Um de Belinha Então eu peço A Santa Terezinha Para passar Pelos nossos lares Deixando o seu perfume Mas também A sua intercessão Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Jesus manso e humilde De coração Fazer o nosso coração Semelhante ao vosso Ó doce coração de Maria Sede a nossa salvação E a nossa guia No terceiro mistério Contemplamos A coroação de espinhos De nosso Senhor E pensando Meu Senhor Em cada gota Do seu sangue derramado Eu te suplico Pelos que são Nos vícios desse mundo Quantas pessoas Meu Senhor Quantas famílias Sofrendo Por causa dos vícios Dos filhos Traga Meu Senhor Aqueles que estão longe De casa Traga Para a família Meu Senhor Transformai Cada um Que precisa De transformação De conversão Rezo também Pelas grávidas Pelos nascituros Por as mulheres Que têm desejo De gerar vida Em seu ventre Quão lindo é Meu Senhor Uma vida Sendo gerada Em outra vida Como o Senhor É grandioso Meu Senhor Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Oleguina Gama Bom dia Minha irmã Que Deus te abençoe Deus abençoe Sua família Sua saúde Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Lembro de rezar Aqui também Meu Senhor Por muitas famílias Que são na mesma Situação De uma família Que eu me lembro Agora Que de repente Começa a perder Bens materiais Trabalham 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 Meu Senhor Mas parece que O que ganha O que ganha No final do mês Parece que vai escorregando E aí parece que não sabe O que vai fazendo Com o seu dinheiro Com seus bens Aí perde Perde um bem aqui Perde outro ali De repente Bate um carro De repente uma moto E aí tem despesas E vai perdendo E quanto mais vai perdendo Mais tem que trabalhar E começa a perder Aquela Calmaria Começa a perder Aquele silenciamento Aquela paz Porque chega Porque chega a preocupação Chega as aflições Veja meu Senhor Que está errado Naquelas famílias Conserte meu Senhor Livrai os vossos filhos Da inveja Da usura Do desejo De competição Livrai meu Senhor Os vossos filhos Daqueles que Querem passar A rasteira Eu não sei o que há Eu não entendo direito Conforme os relatos Chegados Mas o Senhor sabe Do que eu estou falando Para quem eu estou pedindo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Rezo pelos meus Tios Que estão enfermos Visitai-os Meu Senhor Nesse momento O Senhor sabe Qual é a necessidade Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Então meu irmão Minha irmã Quantas famílias Que um cônjuge Está abandonando O lar De repente O esposo A esposa É fácil demais Abandonar Mas não é fácil O enfrentamento Daquela situação A partir daquele dia Quantos filhos Sofrendo pela Separação dos pais Misericórdia Meu Senhor Sustentai as famílias Quantos filhos Precisando procurar Psicólogos Eita meu Senhor Maria de Jesus Bom dia Minha irmã Que Deus te abençoe Deus abençoe Sua família Meu Jesus Ouvi os nossos Robos Pelas lágrimas De vossa Mãe Santíssima Veja Jesus Que são as lágrimas Daquela Que mais Vos amou Na terra E que mais Vos ama No céu Por vossa Mansidão divina Ó Jesus Manietado Salvai o mundo Do erro Que o ameaça Ó Virgem Dolorosíssima As vossas lágrimas Derrubaram O império Infernal Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Da vossa Infinita Misericórdia Santa Teresinha Do menino Jesus E da sagrada Face Rogai por nós Santa Fauchina Rogai por nós São Pio De Pitreocina Rogai pelas Nossas causas Pelas nossas Necessidades No quarto Mistério Contemplamos Jesus Cristo Carregando a cruz Para o Calvário Lembra aí Meu irmão E minha irmã Qual a cruz Que você carrega Qual a cruz Que o seu parente Que o seu vizinho Que o seu amigo Carrega Qual a cruz Que aquele Que de repente Está do outro lado Do mundo E que você Ficou sabendo Que carrega Uma cruz Muito pesada Qual é essa cruz Quem é essa pessoa Vamos intercedendo Vamos pedindo Vamos convidando Para oração Vamos convidando Para que essas pessoas Ganhem força Para pedir ao Senhor Porque nós podemos pedir Mas Deus quer Que cada um também peça Pedir e recebereis É assim que o nosso Deus Nos diz Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Rezo pelas pessoas Que estão sofrendo De fibromialgia Sofrem nos ossos Nas articulações Cartilagens Meu Senhor Vai restaurando Cartilagens Pessoas que estão Sofrendo no sangue Sofrendo no coração Fígado Pâncreas Vesícula Quantas pessoas Com pedras Na vesícula Pedras Cálculos Reinais Vá visitando Meu Senhor Pressão 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 arterial Disparada As vezes As vezes Muito alta As vezes baixa Com flexibilidade Rezo também Pelos doadores Doadores De sangue De órgãos De alimentos De remédio Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Meu Senhor, quantas pessoas com esquizofrenia Curai aquelas mentes, meu Senhor Pessoas com depressão Também pelas pessoas especiais, meu Senhor, eu te suplico Quantas pessoas descobrindo agora nos filhos o autismo Mas tantos outros déficits Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Meu Senhor, não permitais que as suas graças passem sem a gente perceber Vamos fazer a experiência nesse dia De observar, meu irmão e minha irmã As graças do Senhor na sua vida, na sua família, no seu trabalho Camila, bom dia Que Deus te abençoe, Camila Deus abençoe Dione, já rezamos aqui por ele Que Deus possa visitá-lo nesse momento Que possa fortalecer você, fortalecer toda a família Se puder, me dê notícias depois Piscida Dariu, bom dia Deus te abençoe, Deus abençoe sua família Que Nossa Senhora acolha suas intenções Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Rezo também pelos aniversariantes de hoje, aniversariantes desse mês Abençoai-me o Senhor com saúde, com paz, com prosperidade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós No quinto mistério, contemplamos a crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo E Camila colocou aqui, graças a Deus Já está em casa, recuperado, louvado seja Deus Como Deus é grandioso Como Deus é grandioso No comecinho aqui, eu até disse que ainda estava hospitalizado Acho que todos vocês se lembram Que eu disse que ele tem anemia falciforme E que estava hospitalizado, ele esteve entubado Depois esteve com atráquio e agora está em casa Para honra e glória do nome do Senhor Eduardo Miranda, bom dia, Deus te abençoe Deus abençoe sua família Deus abençoe seus projetos aí Que Deus providencie um trabalho para você Não me lembro se rezer o Pai Nosso Mas nunca é demais Pai Nosso que estás no céu, santificado Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Nessa dezena, meu Senhor, eu te agradeço pelos seus feitos Tantas graças, tantas bênçãos Meu Senhor, não permitais que suas bênçãos passam Passem sem a gente perceber Para a gente poder te agradecer Já rezo também por cada pedido Que vai subindo aqui nos comentários E Eduardo disse Estou trabalhando Consegui um trabalho aqui em Lisboa Louvado seja Deus Observaram, meu irmão e irmã Como que a gente hoje tem motivos para agradecer Quantos motivos Louvado seja, meu Senhor, o seu santo nome Mas suplico, meu Senhor, por tantos pedidos que ainda estão aqui E que o Senhor pode trazer O Senhor pode trazer as bênçãos Da concretização de sonhos Da cura, meu Senhor, daqueles que precisam de cura Rezo por aqueles que vão deixar seus pedidos depois E que eu não consigo visualizar Pedidos que estão ali dentro dos grupos Que eu não consigo visualizar Mas o Senhor tudo sabe, meu Senhor O Senhor tudo vê O Senhor é onipotente Onisciente Onipresente Se São Pio de Pitreocina Podia estar em mais de um lugar Ao mesmo tempo Imagine o Senhor que o criou E que nos criou Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém E Maria Elza agradece também Pela recuperação cirúrgica da sua filha Por quem também nós estávamos rezando Louvado seja Deus, minha irmã Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Rezo pelos missionários De forma particular, meu Senhor Por Wilson Por Cláudio Santos Por Elisbon Júnior Senhor Zezinho e Marta Por Senhor Tião Bino e esposa Wilson Pereira Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Por Simval Rosa Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Pelos servidores da educação Maria Elza colocou aqui Que já terminou, que já terminou a greve Rezo por todos os estudantes Rezo por todos os estudantes Lembro de rezar, meu Senhor Por todos que já foram meus alunos Por seus familiares Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Rezo pela alma do meu Pai Pela alma de Maria Regina, minha neta Mas pela alma de todos os nossos parentes falecidos E por todas as almas do purgatório Rezo pelos pecadores, meu Senhor Pelos pecadores de todos os lugares Pecadores de toda a igreja Pecadores da minha casa E dos meus vizinhos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Jesus Jesus, manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso Ó doce coração de Maria Sede a nossa salvação e a nossa guia Infinitas graças São corações artificiais São corações artificiais Mas ela acolhe com amor e com bondade Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura, esperança nossa Salve A vós bradamos os degredados Filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nós volvei E depois deste desterro, minha mãe Mostrai-nos, Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém E o Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Glorifiquemos o Senhor com a nossa vida Que o Senhor nos abençoe Nos ajude Para que possamos ser sal da terra E luz do mundo Pela intercessão de Nossa Senhora De São José De São Miguel Arcanjo De Santo Antônio Maria Zacaria O Santo do dia Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós Gratidão, meu Senhor Amor, mas eu te suplico Esvazie-me de mim E me encha de vós Para que eu possa ter um coração ainda mais grato Um coração que arda e queime de amor por vós E pela puríssima Virgem Maria Gratidão, meu irmão e minha irmã Gratidão pela paciência Porque o meu desejo de oração é muito grande Se eu pudesse, eu estendia o tempo Mas eu sei que cada um tem compromisso agora Gratidão que Deus possa recompensar vocês Por esse tempo que ele deu a vocês Mas que vocês usam para falar com ele E para ouvi-lo Gratidão sempre Que Deus abençoe a cada um de nós Abençoe os nossos O nosso trabalho A nossa vizinhança Tenhamos todos a paz de Jesus E o amor da puríssima Virgem Maria Abençoado o dia a todos nós E lembremos-nos Hoje é dia de abstinência de carne Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu espero em Tua promessa Eu confio em Tua obra Senhor Acredito em Tua palavra No poder do Teu nome Senhor